Oi, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai continuar a nossa implementação de nossos vetores seguros, né, indexação segura. Então, vamos lá. Então, a gente já fez no último vídeo a implementação de funções como vhead, vti, o que é uma das instâncias de function, foldable, falando do vnit, tudo isso levando em consideração o tamanho do vetor. Agora, a próxima função que eu gostaria de implementar é uma função que é muito comum, né, em listas, que é a função length. Então, você pega só o tamanho de uma lista de tamanho a 100, devolve ali para mim 100, né. Então, não tem limitação igual a gente tinha antes, né, uma lista vazia, por exemplo, o lenfico deve continuar funcionando, devolve ele zero. Então, vamos tentar fazer essa implementação. Então, a minha função vai ser sempre prefixada com v, né. Então, vlen de um vetor vazio vai ser zero, porque ele não tem um elemento ali, então o comprimento é zero. Já o comprimento de um vetor vai ser zero. Tem um elemento aqui, pelo menos. E uma cauda que eu vou chamar de xs vai ser um mais o comprimento da cauda. Legal. Isso aqui funciona, né. Então, se eu tentar usar isso aqui no terminal, então deixa eu... recarregar e definir o vetor, né. Cadê a definição do vetor? Aqui. Se eu recarregar e definir o vetor aqui, então eu posso pegar o vlen de v e vai me dizer ali 3. Perfeito. Só que olha só o que tá acontecendo, né. O nosso código, ele já tem o n aqui. E aí, ainda tô usando um inteiro aqui, pra ir somando um mais um inteiro. Ou seja, apesar de estar no tipo o n aqui em cima, eu estou devolvendo um número que estou calculando em tempo de execução e, pra isso, eu tendo que varrer o vetor inteiro. Será que não tem jeito ou melhor? Mais ainda, né. O que que impede de eu, por exemplo, fazer o código errado e botar aqui 2, por exemplo? E aí, a hora que eu pedir o length aqui do meu vetor v, ele devolver o número errado, 5. Eu perdi aqui alguma coisa, né. Esse código tá errado. Então, o ideal seria se eu conseguisse aproveitar esse n aqui. Então, vamos pra uma próxima, uma próxima melhoria nesse código. Primeiro ponto. Existe um negócio em Haskell, e em outras linguagens também, que é chamado de Type Erasure. Significa que durante a compilação, o compilador usa os tipos pra garantir que seu código tá correto, pra fazer os controles de alocação de memória, enfim, pra fazer tudo que ele tem que fazer. Mas durante a execução, esses tipos, eles somem, eles são apagados. Daí o nome Type Erasure. Então, a gente não tem informação do tamanho de n durante a execução do programa. Então, eu não poderia, por exemplo, fazer uma implementação... Bom, deixa eu voltar essa implementação aqui pra 0, chamar ela de VLenth 0, pra criar uma eventual VLenth 1 aqui. Não é possível, por exemplo, eu fazer alguma coisa pra devolver aqui n, por exemplo. Porque este n, ele já não existe mais em tempo de execução. Em tempo de execução, o compilador jogou fora essa informação. É só o Haskell que faz isso? Não, não é só o Haskell. Por exemplo, C, C++, jogam fora a informação também dos tipos. Eles só usam isso durante a compilação. Outras linguagens, por exemplo, como Python, como Ruby, como Java, eles mantêm essa informação durante o tempo de execução. Ou seja, eles têm algumas informações a mais, só que eles pagam um pouco de desempenho por isso, e um também, com certeza, um pouco de desempenho talvez, mas também com certeza pagam um pouco de uso de memória, porque é uma informação a mais que tem que ser mantida, que tem que ser carregada com os seus valores. E linguagens como o Haskell, como C++, acabam não tendo. Então, esse tipo de solução aqui não existe, pelo menos não dessa forma, a gente vai ver mais pra frente uma outra forma, mas pelo menos não dessa forma não funciona em Haskell. Então, o que a gente precisa? Se a gente está querendo, durante a execução, um valor que represente o tipo que foi definido durante o tempo de compilação, execução, o que a gente precisa, no final das contas, é um tipo de dados que represente o tipo em tempo de execução. A gente precisa de um valor em tempo de execução que seja um representante do tipo. Esse valor que representa um tipo é chamado de singleton type, ou simplesmente singleton, em linguagens funcionais e linguagens com tipos dependentes. Por que singleton? Um singleton é um valor, é um tipo que contém vários valores, mas esse é um tipo que só tem um valor pra cada tipo durante a compilação. Então, como só tem um pra um, daí o nome singleton, né, que vem pra esses caras. Então, o que a gente quer fazer é criar um singleton pra esse tipo N. E aí, a gente poderia modificar o nosso NAT, pra ele ter uma versão também de... em que a gente usaria em tempo de execução. Ao invés de fazer isso, a gente vai fazer um negócio que é o mais organizado, e que é também algo que é feito quando você usa bibliotecas, existe uma biblioteca chamada singleton, singletons, que cria essas coisas que a gente vai criar manualmente hoje aqui, automaticamente, pra gente. Mas como a gente está interessado em ver o funcionamento por trás, a gente vai fazer tudo manualmente. Mas, lembrando que essa biblioteca faria isso sozinho pra gente. Eu vou criar um novo tipo. O meu tipo vai se chamar snat, porque ele vai ser um singleton pra NATs, que vai receber um N, onde... Então, vamos colocar aqui uma assinatura aqui. O tipo snat, ele vai ser um singleton pra naturais, então ele vai receber um natural como parâmetro e vai devolver um tipo do kind estrela. Por que um tipo do kind estrela? Porque eu quero justamente que esse tipo tenha valores que existam em tempo de execução, e o único kind que tem tipos, que tem valores que existem em tempo de execução, é o kind estrela. Então, por causa disso. E a estrutura dele é, basicamente, uma cópia da estrutura do natural. Porque, lembrem-se, o que a gente está querendo é replicar a estrutura dos tipos, do tipo natural, num tipo que tem valor durante a execução. Então, ele vai ter o singleton 0, cujo construtor é um cara que não recebe nada e que tem tipo snat de 0. E é aqui que a gente faz a amarração. Notem que o único representante desse nat, por enquanto, bom, é o único construtor também, né? Mas o s0 só tem um tipo associado, que é o 0, que é o natural. E a gente vai fazer a mesma coisa pro ss, que era o sucessor, né? Que vai receber um snat de um n e vai devolver um snat de s de n. Vou copiar essa definição aqui pra cima, pra ficar um embaixo da outra, e a gente consegue ver mais claramente a relação entre eles. Então, olha só. Bom, esse cara aqui tá escrito com a sintaxe comum, né? Não a sintaxe de gadgets. Mas, olha só. Ele tem um construtor, que é o z, que devolve um cara do... Um tipo z, né? Se a gente levar em conta que isso aqui tá promovido, né? Então, o tipo z é do caim de nat. Ou vai ser um tipo s de nat, que é do caim de nat, que vai ter um tipo associado. E aqui a gente faz a mesma coisa. A gente recebe um cara, um snat de n, e pra ter sido construído, tem que ter sido construído com sz ou com ss, e devolve um snat de s de n. Então, se você prestar atenção, não tem como eu criar dois valores que sejam... representem o mesmo natural, que não sejam iguais. Não tem sido criados do mesmo jeito. Então, esse tipo, ele é especial nesse sentido. Ele é especial porque, dado um valor de snat, tem um tipo associado a ele que é único. Daí o nome singleton. Bom, pra que que isso nos ajuda, né? Pra que que a gente vai fazer tudo isso? Bom, primeiro que agora a gente pode criar um valor pra esse snat. Então, deixa eu derivar Deriving Instance Show para snat. Nat de... Ele tá reclamando que tá faltando um argumento. Nat de. Então, agora o que eu posso fazer, se eu, por exemplo, quiser criar o número... O representante do tipo do número 3, eu posso fazer o seguinte. SS GSS GSS GSZ Se eu avaliar isso... Opa... Um, dois... Sobrou um parênteses aqui. Se eu avaliar isso, ele vai me devorar exatamente o que eu escrevi. Não tem nada de novo aqui. Mas se eu perguntar o tipo desse cara... Olha só que vai me voltar. O tipo desse cara aqui é um snat, como eu já esperaria, na tua visão mostrou dele. Mas, olha o parâmetro de tipo dele. É s, s, s de z. Esses caras aqui são justamente os nossos naturais. Então, eu associei a construção do meu snat de... Eu amarrei ela de tal maneira que quando eu criar um snat, automaticamente o tipo dele, o parâmetro do tipo dele, vai ser o tipo que eu estava querendo eu representar no tipo de... No nível dos tipos. Então, agora eu tenho um valor no nível dos termos, cujo tipo tem um associado... Tem um tipo associado do meu kind nat. Para que eu fiz tudo isso? Bom, agora eu posso criar o nosso vlenf. e dado um vetor n de a, ele vai me devolver um s nat de n. Como assim? Olha só. Então, aqui eu vou receber um vetor. O vetor pode ser nulo. Nesse caso, eu vou devolver um s zero, que representa o meu zero. se o vetor for não nulo, ou seja, ele tem alguma coisa ali dentro, ele vai ter aqui um x. Eu vou fazer o sucessor, ou seja, mais um, né? Do vlenf de xs. Eu não preciso do x aqui, né? Ele está falando o que eu estou usando. Então, no que que esse cara é diferente dessa outra implementação que a gente tinha aqui? Bom, essa aqui não funciona, eu vou apagar, né? Vou deixar só essas duas. O que que esse cara aqui tem de diferente? Não muita coisa, né? Então, ele faz o pattern match para nulo, devolve zero aqui, como eu estava trabalhando com int, aqui eu estou trabalhando com a sinal de demove um s e z. Faz o pattern match do caso não vazio e devolve um mais a chamada recursiva. Um mais a chamada recursiva. Parece que eu não ganhei nada, né? Mas, pelo contrário, eu ganhei sim. Olha só, agora o tipo do vetor n, ele está amarrado com o tipo de saída do s nat. Mas ainda, como a gente viu agora há pouco que o s nat, ele só tem um representante em tempo de execução para cada tipo n, a gente tem a certeza de que o s nat só pode devolver valores corretos para o comprimento do vetor. Não tem como eu fazer esse s nat devolver um, não representar o n, porque eles estão amarrados. tanto é que eu posso tentar fazer isso aqui, olha. Então, isso aqui compilou, né? Então, só para recarregar e testar. Então, se eu pegar o meu vetor aqui e pegar o V length de V, ele vai devolver ali, olha, um, dois, três, né? Então, esse aqui é um vetor de tamanho três. Muito bem. Só que agora eu não consigo fazer uma implementação errada. Imagina que ele vai devolver zero, igual eu fiz no outro aqui, que eu coloquei, ele devolve um aqui para uma implementação errada. Imagina que ele não reclamou. Imagina que eu fizesse isso aqui. Então, é um sucessor de SZ. Na hora que eu fizer isso e tentar compilar, ele vai me falar, olha, não consegui encaixar S de Z com Z. O retorno tinha que ser Z, e você está me dando S de Z. E aí, por quê? Porque aqui está errado, né? E tudo isso que garante para a gente é o singleton, porque só existe um valor de singleton associado a esse cara N. Esse N tem que ser igual a esse N, então tudo fica amarrado e fica impossível fazer uma implementação incorreta nesse caso. Vamos dar mais um exemplo. Antes de dar o próximo exemplo, uma pergunta, né? Ah, ok, legal, muito bem. Tem aqui o comprimento representado como S NAT. E se eu quiser o inteiro? Bom, se eu quiser o inteiro, basta você fazer uma implementação que transforma a S NAT no inteiro, a implementação vai ter essa mesma carinha aqui, né? Então, a hora que você sair do nível dos tipos e querer ir para o nível dos inteiros, você vai ter que fazer uma implementação, e aí como você vai estar trabalhando com inteiros que não tem controle nenhum, erros desse tipo aqui podem acontecer. Mas, por enquanto, a interface do nosso vetor, ela não permite que esses erros aconteçam. Vamos ver uma outra função agora. A função replicate. Então, vamos ver a primeira versão para a lista dela. Então, se eu fizer replicate 5 de C, por exemplo, Opa, o que ele está reclamando aqui? Acho que está faltando alguma coisa, não, né? Replicate, não sei o que é, só cliquei de novo, foi. Replicate 5 de C, ele vai me devolver uma lista com 5 Cs. Deixa eu colocar uma outra coisa que não seja uma string, que aí fica mais fácil de enxergar. Então, está aqui uma lista com 5, 42. Então, eu quero agora uma versão dessa para o nosso vetor. Então, vamos lá. The replicate, quais são os tipos dela? Ela vai receber um s nat de n, o valor do tipo A que eu estou querendo colocar dentro do vetor que eu quero devolver e vai devolver um vetor com n elementos do tipo A. Então, nota aqui de novo o que aconteceu. Eu estou amarrando o tipo de entrada com o tipo da saída. dependendo da implementação que eu fizer, o compilador já vai falar para mim, olha, o que você está fazendo não está certo porque os tipos não estão batendo. Então, vamos ver como é que isso fica. Então, o replicate de 0, seja lá qual for o valor, eu vou devolver uma lista vazia porque eu não tenho que replicar. Por outro lado, se eu for fazer o replicate de o sucessor de um número N, seja ele qual for, com o valor X, eu vou devolver X concatenado com o replicate o vreplicate, melhor dizendo, a chamada recursiva então vreplicate de N de X. Então, novamente, o que acontece se aqui ao invés de devolver nil eu tentar devolver para que eu tivesse um X aqui. eu tentasse devolver o X concatenado com nulo. Ele já vai me dar um erro, eu não consegui encaixar os tipos, esse tipo não está batendo. Então, essa implementação incorreta não é possível. Ele só está com warning porque eu não estou usando a variável, então vou colocar aqui o underscore. O que acontece se eu, por exemplo, esquecesse de colocar o X aqui, fizesse só a chamada recursiva? De novo, ele vai me dar um outro erro, um erro meio feio, falando que eu não consegue construir o tipo infinito, enfim. Basicamente, o que ele está querendo dizer para a gente, olha, o tipo da entrada não está batendo com o tipo da saída que eu esperaria. Então, se eu colocar aqui, de novo, passa a funcionar. E o que acontece se eu tentar colocar o X duas vezes em cima desse cara? De novo, ele vai me reclamar, olha, o tipo não está batendo, o que você está fazendo, não está montando os tamanhos consistentes. Então, a grande vantagem de usar singletons, igual eu estou usando aqui, é que você consegue amarrar o tamanho da entrada, o n que você define na entrada, à saída, que é o que a gente fez aqui. Então, a função vreplicate, assim como a função vlength, usando o snat, a gente consegue garantir que essa implementação, ela devolve um vetor do tamanho que eu pedi. Ela não está devolvendo um vetor com o tamanho n mais um, n menos um, não, o n é exatamente o mesmo. O vlength também garante que esse n que está sendo devolvido com o snat é exatamente o n do tamanho que o vetor que eu forneci. Nem mais um, nem menos um, exatamente igual. Isso a gente não conseguiria fazer com a implementação baseada em inteiros, porque inteiros são soltos. Eu posso colocar o número que eu quiser aqui e que a implementação continue valendo, porque não existe uma amarração do valor do inteiro com n. Com singletons, como quando você cria um singleton, você está criando um valor e em tempo de execução ele tem uma amarração direta com os tipos que você está trabalhando e é uma relação um para um, ou seja, existe um isomorfismo entre esses dois caras aqui, eu garanto que esses caras aqui estão corretos. ok? Então com isso a gente acaba esse vídeo. Singletons são muito mais do que eu estou falando aqui, a própria biblioteca singletons é muito mais do que eu estou falando aqui, seria assunto para 4, 5 horas de vídeo, então vai ficar para um próximo vídeo, mas já deu para ter uma ideia de como você trabalharia para alguns casos mais simples, como por exemplo o VLenph, o VReplicate, usando singletons na sua biblioteca, na sua aplicação. Ok? Bom, esse vídeo fica por aqui, até o próximo.